Olá, o Curta Ceará de hoje apresenta o documentário Mulheres, Cena e Memória, a história do teatro cearense através da narrativa de mulheres artistas. O filme foi lançado em 2021 nas redes sociais e durante esse mês será exibido em espaços culturais de Fortaleza e também do interior do estado. E para falar sobre esse belíssimo trabalho, estamos com Juliana Tavares e Edla Maia, do coletivo Antonietas. Olá, meninas, sejam bem-vindas à TV Assembleia, é um prazer recebê-las. Olá, obrigada, gente, pelo espaço, pelo convite. Queria... Oi. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Edla? Vamos lá, começando, eu queria saber o que é que motivou vocês a fazer esse belíssimo trabalho, e, como eu falei na abertura, mostrando o teatro na visão dessas artistas cearenses. Pode começar com Juliana e depois a Edla continua. Fique à vontade. Bom, primeiramente, agradecer por esse espaço, né? Para a gente é muito importante estar também na TV, porque desse meio que a gente vive, tanto do virtual também, da internet, eu acho que esses outros meios são muito importantes. e uma TV daqui, né, do Ceará, e é um documentário que fala muito sobre isso. E o que motivou, na verdade, a coletiva é justamente... Eu e a Edla somos estudantes, são pesquisadores também, em teatro, somos atrizes, diretores, a gente faz um pouco de tudo. E aí, durante essa nossa trajetória, a gente foi percebendo sobre essa invisibilidade e a falta de documentos históricos, da presença de mulheres nesse recorte do teatro no Ceará, nesse teatro feito no Ceará. Então, a coletiva surge nessa tentativa, nessa inquietação de visibilizar e de protagonizar, também proporcionar o espaço de voz ativa dessas mulheres, que a gente possa fazer em vários meios, né? E dentre eles, que a gente escolheu primeiramente, foi o audiovisual, o cinema, e que para a gente é muito importante que as pessoas tenham acesso a esse filme, né? Justamente por conta dessa vontade nossa, desses desejos que tivemos em fazer esse filme, né? Então, para a gente é muito significativo. E, principalmente, nesse sentido, a principal, o principal motivo é justamente esse, assim, da questão do apagamento histórico e da gente trazer esse protagonismo de alguma forma, né? Edla, fica com você agora. Eu acho que também tinha uma questão para a gente, que a gente tinha muito... A gente tem a história do teatro Cearense contado por homens, e a gente tem pouquíssimo registro da história dessas mulheres, né? E, enfim, elas viram algum tipo de lenda, né? Após a sua morte. E aí a gente pensou, por que a gente não pode registrar essas mulheres em vida também, né? Deixar com que elas contem a sua própria história. Deixar que saia da própria boca, né? Como que foi toda a sua trajetória dentro do teatro. E aí eu acho que esses dois desejos juntos resultaram nesse documentário. Agora, Juliana e Edla, como foi feita a seleção dessas mulheres? Como foi esse trabalho de seleção de tal atriz, de artista tal? Explica para quem está assistindo agora como foi a seleção. Assim, a primeira que a gente decidiu, que a gente queria muito entrevistar, a Faira Misa Seca, que atualmente está com 80 e poucos anos, não tenho certeza, acho que é 82. E logo que a gente começou esse processo de investigação, a gente começou a mapear, né? Fazer um certo levantamento de nomes e mulheres que já têm uma trajetória longa e outras que têm trajetórias mais curtas, né? Então, um dos nomes que sempre vinha para a gente era a Iramisa. A gente foi na casa da Comédia Cearense e fomos muito bem recebidas. A gente pôde, de alguma forma, pesquisar a Comédia Cearense. É um grupo que existe há mais de 50 anos aqui no Ceará, um dos grupos mais antigos do Brasil. Então, é uma fonte muito rica de pesquisa, de teatro aqui no Ceará. E aí, a primeira artista, a primeira atriz que a gente entrevistou, Faira Misa, a gente teve esse grande prazer de entrar na casa dela, de poder ter acesso à vida dela. E quando o projeto foi aprovado, é muito importante dizer que ele foi aprovado pela Lei Áudio Blanc, um recurso muito importante para a realização desse filme, a gente conversou muito sobre essas mulheres quais, né? Porque é muito difícil escolher, né? Chega Édola super concordou comigo nesse sentido, porque são muitas mulheres, né? A gente tem uma imensidão de mulheres ativas hoje no teatro. E mulheres que estão ativas há muito tempo, mas muitas vezes não têm esse espaço de visibilidade, né? Então, a gente foi muito por uma questão de tempos também, mulheres que tivessem tempos diferentes de atuação. A Iramisa já tem uma trajetória de muitos anos, a Kelly já tem uma trajetória um pouco menor. E também que mulheres que tivessem essa diversidade, que além dessas mulheres que são atrizes, elas também são mães, que são filhas, que são sobrinhas, enfim, que têm essa família. Então, a gente queria muito adentrar na vida dessas mulheres, né? Então, a seleção, digamos assim, aconteceu de forma muito orgânica, porque são mulheres que estão próximas também, que a gente conhece, que têm um certo contato, que a gente acompanha o trabalho. Então, elas receberam muito bem a proposta e a gente ficou muito feliz também com esse retorno delas, né? Agora, Édola, vocês acabaram tendo um prazer, porque como artistas, ao conversar com essas mulheres, vocês acabam aprendendo também, não é isso? Nossa, demais! Demais! Eu acho que a gente, em algum momento, a gente meio que esquecia que a gente estava lendo uma função de documentarista, sabe? Porque era tão gostoso estar naquele momento escutando da boca dessas mulheres, como que elas trabalharam no teatro, como que elas ainda trabalhavam, né? Porque era a função de vida dessas mulheres. Eu acho que isso é importante ter dito. Essas mulheres vivem desse trabalho. A função delas de vida, o trabalho delas, o sustento delas, vem do teatro. Então, pra gente entender que essas mulheres construíram trajetórias sólidas dentro desse campo, nós ficamos assim, nossa, foi muito importante ouvir. Realmente, ficamos maravilhadas. É um encantamento, né? Assim, quando a gente ouvia essas mulheres, a gente, caramba, a gente está conhecendo ainda a Ere Aquino, que é diretora, mas a gente está conhecendo esse outro lado dela, né? Então, era muito emocionante pra gente ouvir isso. Eu queria deixar agora espaço pra vocês divulgarem um pouco mais sobre o filme, que nós vamos assistir agora na íntegra e dizer que ele vai ser exibido, não só aqui em Fortaleza, mas também no interior do estado, não é isso? Exatamente. Então, esse filme fizemos com muito, muito, muito carinho, com uma equipe maravilhosa, com o Daniel Showa, com a Ayrton Pessoa, com a Tatiana Tavares, né? É importante enfatizar isso também e fazer esse convite pra vocês que, em agosto, né? Vamos estar exibindo esse documentário, tanto hoje, né? Que vocês vão acompanhar. Estamos muito empolgados pra saber o feedback de vocês também. E no dia 29 estaremos na Mostra SESC Cariri de Cultura, lá em Juazeiro do Norte, apresentando pela primeira vez no interior do estado. E espero que vocês gostem. Tem as nossas redes sociais também, tem a coletiva.antonietas no Instagram. E tem também a flutuante produtora, que produziu esse filme. Que aí, quando vocês assistirem, vocês podem dar esse feedback pra gente, o que vocês acharam também, a crítica, comentários, pra gente é muito importante. Então, é isso. Tô muito feliz de estar aqui. Tô muito feliz também com a oportunidade e ansiosa pra saber o que vocês acharam. Edla, fica à vontade também. É, gente, eu acho que quando esse debate ganha a TV, realmente a gente conseguiu chegar no lugar que nos interessava muito, né? Porque a gente fez esse trabalho, foi rápido, né? A gente passou ali três meses produzindo, porque tinha essa demanda do edital, de cumprir todas as questões do edital, mas a gente tinha um desejo profundo que esse documentário ganhasse o mundo, né? E estar aqui na TV, na TV Assembleia, realmente tá sendo um grande presente e muito, muito, muito feliz, realmente. Então, assistam, gente. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir, que vocês vão se emocionar, porque as histórias dessas mulheres são, assim, engrandecedoras, realmente são inspiradoras. Eu me sentia mais forte como artista depois de ter passado por essa experiência. Obrigado, Juliana. Obrigado, Edla. Vocês ficam agora com Mulheres, Cena e Memória. Eu tenho uma cara de doida. A senhora tá linda. É, eu tava dormindo. Eu tô achando, né? Tá ótimo. Eu era Iramiza Gurgel, meu pai, o Tenente Gurgel. Eu sou diretora de teatro da cidade de Fortaleza. Eu vivi o período da ditadura, vendo minha casa ser invadida por polícia federal, pra levar meu pai. Então, eu sou a Caliane Saldanha, tenho 36 anos. Eu sou moradora do Grande Bom Jardim, da vida toda. A gente mora aqui nesse complexo da Vila do Saldanha, que é onde meus irmãos moram. Eu até coloquei isso numa rede social aí, assim, nessa coisa da apresentação. Eu coloquei sou, sendo. Essa coisa de ser, né? É uma construção, né? O cenário teatral cearense foi e ainda é, construído através de lutas e resistências. Inquietadas com discussões sobre a invisibilidade de mulheres nos livros e pesquisas históricas teatrais, Eu, Edla Maia e Juliana Tavares resolvemos em janeiro de 2020 iniciar a coletiva Antonietas, nome que homenageia a grande atriz cearense Antonieta Noronha. Ela nasceu em 1936, na cidade de Manaus, e ainda criança, veio para o Ceará, morar na cidade de Sobral. A história de Antonieta foi um motivador para a gente sobre a importância de registrar narrativas de trajetórias de mulheres no teatro cearense. Pois, durante a pesquisa para este documentário, nós nos deparamos com a insuficiência de documentos sobre sua memória. Nos questionamos sobre quais outras histórias não seriam escritas, pois, de alguma forma, se revelou um desejo de fazermos algo a partir desse apagamento. E, para isso, pensamos em entrevistar mulheres que realizam de maneira ativa e ininterrupta trabalhos com a linguagem teatral. Sou mãe de dois meninos, o Daniel Sávio, de 11 anos, o Benjamim Heitor, de um ano e oito meses. Sou companheira de Ítalo Saldanha. Ele é Saldanha mesmo, de fato. Inclusive, o motivo do nosso encontro, que foi o primeiro encontro virtual, foi por conta do sobrenome. Sou da coordenação de formação do Centro Cultural Bom Jardim, que é o equipamento do estado daqui de Fortaleza, gerido pelo Instituto Dragão do Mar. Faço parte do Nóis de Teatro, há 18 anos. Sou atriz e produtora do grupo. Sou professora de teatro também. Desde 2013, dei aula de teatro para criança, tanto na nossa sede, do Nóis de Teatro, como no território do Grande Bom Jardim, no Canindazinho, no próprio CCBJ. Mas aí, depois, quando eu comecei como coordenação, não pude mais assumir como professora. Então, assim, não paro, trabalho de segunda a segunda, mas às vezes eu sumo, sou abduzida, justamente porque o corpo cansa. Por mais que a cabeça não pare, a gente queira produzir, queira escrever, queira dominar o mundo, porque o meu desejo é dominar o mundo. Mas é isso, tentando pensar nesse trabalho mental, nesse cuidado de saúde mental, porque também não dá para dominar o mundo sem estar bem, minimamente. Eu me sinto assim, em eterna construção. Sempre me senti, assim, sendo e não sendo, entende? de ir encontrando algo em mim e já deixando passar e vindo outra coisa. É uma sensação mesmo muito forte, muito presente. Antigamente, essa sensação, ela era muito estranha, me sentia um tanto, sei lá, deslocada, de sentir isso e pensar que ao redor de mim o que vem é uma coisa muito mais, entre aspas, definida sobre mim. Então, alguém chega e diz Ah, Marta Aurélia é assim, né? Ah, Marta Aurélia é assado, não sei o quê. E eu, oi? Será? Como assim, né? Então, enfim, acho que essa é uma construção, né? E é claro que a forma como a gente afeta as pessoas também nos formam, né? E é isso, eu acho que eu estou descobrindo, descobrindo. Então, eu cresci dentro dessa realidade, né? Vendo todo esse período da ditadura dentro da minha casa e isso, de uma certa forma, eu acho que me fez enquanto pessoa, né? E eu acho que isso está muito presente nos meus trabalhos, né? Não é à toa, porque são vivências muito fortes, que eu vivi de criança para adolescente, né? Eu tenho 62 anos hoje, sou de 58, então, em 64 eu tinha 6 anos e em 68 eu tinha 8, 10. Para mim, é, né? Eu não consigo ficar sem, sabe? Eu todo dia, de alguma forma, eu estou fazendo teatro, porque ou eu estou pensando numa estrutura de espetáculo, num texto de como adaptar, ou eu estou em reunião conversando sobre isso, eu acho que 24 horas do dia eu vivo teatro. Então, eu nem consigo imaginar fora. E não é nada, assim, esotérico, não é nada, sabe? Mas é realmente uma coisa quando você descobre que você gosta daquilo e que você faz independente de qualquer coisa. E eu acho que os gestores confiam muito nisso na gente, sabe? De dizer assim, mas vamos fazer, porque é maior do que a gente no sentido, assim, de... eu digo, não, eu não vou mais fazer, e paro e não tenho nenhuma crise. Se a gente parar, a gente tem crise. E tem crise forte, né? Porque a gente gosta. Então, a diferença do nosso trabalho para outros trabalhos é porque a gente gosta muito do que faz. Por isso que as pessoas dizem assim, você trabalha com o quê? Você diz, com teatro. Não, mas eu estou falando trabalho. Não é? Porque como você vai trabalhar com teatro ou com arte, da maneira geral, se é algo tão prazeroso? A gente sofre, mas a gente se diverte também. Então, é bom. Eu acho que é bem por aí. Comecei a namorar com um homem apaixonado por teatro que me levou para a vida de teatro. Que era o Haroldo, que desde menino fazia rapazinho, fazia rádio e teatro. E era um apaixonado por teatro. E na adolescência começou a fazer teatro. E eu, então, quando comecei a namorar com ele, acabei caindo na vida de teatro. Porque não tinha outro caminho, né? Porque ele era muito apaixonado. E aí a gente fazia rádio, fazia teatro e tudo que era... No teatro a gente já fez tudo, tudo. Durante os encontros com essas mulheres, tivemos a oportunidade de, além de ouvir grandes histórias, também aprender com cada uma delas. Percebemos que o teatro surge na vida dessas mulheres de forma muito particular e diversa. Seja através de um romance, uma luta política ou a construção de um espaço para autoconhecimento. não foi fácil, né? Porque meu pai era oficial do exército, muito rígido, muito tradicionalista, não sei o quê, pá, pá, pá. Mas o Haroldo, com aquele jeitinho dele, né, acabou convencendo eu fazer essa experiência e que eu nunca mais saí, né? Eu ia para acompanhar o Haroldo, né, que era meu namorado na época e ele, desde menino, ele gostava desse negócio de teatro, de cinema, de tudo. Então, eu ia assim para acompanhá-lo e tal. Aí um dia faltou uma pessoa, não sei como foi. Aí, não, bota a Iramisa, bota a Iramisa. Não, você é louco, eu não sei. Aí, um desabotuando minha roupa e me aperreando até que me empurraram para a cena assim e eu estreei assim, como a gente diz hoje, na marra. Na maior marra, sim. Eu sabia todos os papéis, sabia tudo, porque eu assisti os ensaios, eu via as peças, via tudo, né, e acabei entrando no fogo assim, na marra mesmo. E aí, nunca mais saí. Eu estava terminando o ensino médico no licenciador com o Juno Ceará e fazia as peças da escola, né, aquelas coisas de fazer uma pecinha para a nota, de achar aquilo muito legal e de me divertir com aquilo. Enquanto eu fazia lá, as minhas primas faziam no Nós, né, que, inclusive, a sede era daqui a uns dois, três quarteirões dentro do espaço da Igreja Católica. O começo do Nós é muito parecido com o meu começo, né, foi mais ou menos na mesma época. Eles se reuniam, faziam espetáculo sempre na festa da Padroeira, que é em outubro, apresentavam e depois eles se separavam. No ano seguinte, eles se reuniam de novo. Até que, em 2002, eles se juntaram, vamos formar um grupo, vamos. E aí, fizeram o grupo, montaram, apresentaram. E aí, quando foi no ano seguinte, antes de completar um ano de fato, eles começaram a montagem do outro espetáculo, que foi quando eu entrei, né, quando eles me chamaram para fazer, eu estava precisando de um personagem, e aí, ah, minha prima faz e tal. e aí, eu fui chamada, né, e aí, pronto, desde então, a gente começou a fazer esse trabalho lá na igreja, mas nunca foi um trabalho litúrgico, né, a gente não fazia a encenação, a dramatização da palavra, nem essas coisas, a gente fazia coisas de teatro mesmo, né, mas a gente ocupava aquele espaço, aquele ambiente da igreja, que era um ambiente coletivo também, da comunidade, tinha a quadra, tinha salas de catequese e a própria igreja, né, e aí, por muito tempo, a gente ficou lá, então, assim, o meu começo foi o mesmo começo do nós, praticamente, de estar nesse, de começar ali, dentro daquele espaço, o meu primeiro contato, de fato, dessa relação de grupo, fora as relações que a gente foi criando como catequista, né, mas, assim, esse contato, de fato, com a arte foi com nós, então, o começo do nós foi basicamente o mesmo começo que eu tive, né? Eu entrei, assim, assim, de pensar a arte, né, e querer trabalhar com a arte, talvez, como uma, no início, talvez, como uma válvula de escape, porque era algo que, assim, acho que é algo que eu tenho dificuldade de falar ainda um pouco hoje, né, também, e aí, de alguma forma, isso sai no trabalho que eu faço, porque eu acho que eu tenho, eu comecei a fazer teatro em 90, o primeiro espetáculo foi em 91, e se eu parar para olhar todos os trabalhos que eu fiz, esse viés do olhar para a sociedade de uma forma mais crítica, né, como resistência também, está muito presente desde o primeiro trabalho, né, então, seja o tema que for o trabalho, ele perpassa sempre esse olhar para a sociedade, né, de como a gente vê a vida, de como vê as questões social, de alguma forma, eles estão ali, então, claro que existe toda uma preocupação estética com o trabalho que eu faço, e isso vem em primeiro lugar, a arte está em primeiro lugar, mas ela não se desvencilha dessa maneira que eu vejo a vida por conta de todas essas vivências e memórias que eu carrego junto comigo, né, então, Ere Aquino passa muito por isso, por toda essa história que é a história também, não só pessoal, mas é uma história também social, né, é a história do país também, né, e aí, apesar de ser uma coisa muito triste de se pensar, é também algo que faz com que eu seja muito forte diante de muitas coisas, sabe, então, eu acho que eu posso começar por aí. As primeiras lembranças que eu tenho a respeito dessa relação com a arte vem da minha infância com a minha mãe em casa escutando rádio, escutando rádio, muita rádio novela, né, música, tem uma música que ela cantava, que ela me acompanha o tempo inteiro com a música do Carlos Gomes e que hoje em dia a gente pensar que aquela música tocava no rádio é assim, poxa, que massa, né, no rádio, no rádio comum, no rádio é acessível para todo mundo e teatro também, porque eu já entendia que naquelas brincadeiras que eu fazia com os meus irmãos e irmãs, que aquilo tinha alguma coisa a mais, né, era algo mais, não era só uma brincadeira, entendeu? E eu passava muito tempo no banheiro, isso inclusive era uma chateação para o meu pai, porque eu estava sempre, eu nunca estava nas horas que todo mundo estava imediatamente, né, tipo, a hora de comer, a hora do almoço, estava todo mundo ali para almoçar e eu estava sempre no banheiro, porque eu ficava no banheiro, gente, ficava no espelho, eu ficava no espelho treinando, entendeu? Falando comigo, assim, e ali já era uma, né, depois eu entendi que ali já era uma maneira de estar nesse mundo, né, de estar nesse mundo da representação, né. Não acho que a gente vai sendo levada, não sabe? É um burburinho, né? Acontece isso uma vez, aí, tudo que, ah, não, bota aí na misa, não sei o quê, não sei, eu era, sempre fui uma pessoa muito desinibida, né, estudava na escola normal, aí tinha aquele negócio de Grêmio, né, aquelas festas de aniversário da escola e de não sei o quê, tudo era eu, vai declamar, eu declamava, vai cantar, eu cantava, vai dançar, é cateretê, é não sei o quê, tudo no mundo eu tava metida, tava metida, eu era muito metida, aí eu acho que por causa disso, eu tocava acordeon, né, tocava acordeon, e tudo da festa de aniversário, meu pai, vai música acordeon, lá vou eu, toca acordeon, e era uma graça, né, meu pai era maçom, aí tinha aquelas festas na minha casa, o pessoal, os maçons iam todo dia, eles achavam tudo que eu fazia, eles achavam maravilhoso, porque eu menina velha desde novinha, né, e aí fui me levando, me levando, na época a gente falava que era drama, né, quando era menina, vamos fazer um drama, a gente dizia drama, aí você é não sei quem, a menina vestida de homem, fazia os papéis dos rapazes, né, era uma graça, já encenava sem saber nem o que era teatro, e aí foi, a vida foi me levando, me levando, até que virei atriz, nunca tive esse negócio de bater, bater na parede, bater nas grades, bater não sei o que, dar três pulinhos, não sei o que, nunca tive superstição nenhuma, não, era, tocou primeiro, segundo, terceiro sinal, eu já enfrentava, era o público, não tinha isso não. Ou, a partir de hoje, eu vou trabalhar com isso, isso vai ser minha profissão, ela foi entrando tão sorrateiramente na minha vida, que quando eu percebi, eu já estava ali dentro, não tinha mais como sair, né, e, e assim, muita, e muita coisa que eu vou relatar sobre mim, eu vou relatar também sobre o Norte de Teatro, porque, foi, é a minha principal formação, né, mas, metade da minha vida, eu estou dentro do, desse coletivo, então, penso que foi a mesma coisa para o Norte, sabe, a gente começou com uma brincadeira, como um hobby, como, ah, a galera se reunindo, se encontrando, para mangar um do outro, para frescar, para não precisar lavar as vazias dentro de casa, e aí, a gente começa a fazer as coisas, começa a apresentar, e as pessoas começam a chamar a gente, começam a oferecer cachê, a gente começa a perceber que aquilo ali pode dar uma grana, a gente começa a arriscar em editais, e a gente começa a se especializar mais nisso, e aí, a gente vai percebendo, é, que, isso, de fato, ele pode ser uma profissão, né, então, talvez, ele comece a virar, de fato, uma profissão, acho que tem uns 10 anos, sabe, é quando a gente começa, a, a formar um coletivo de produtores no grupo, sabe, mesmo sem formação nenhuma, né, a gente se torna produtor na marra, sem nenhum tipo de, de curso, ou de aula, a gente vai aprendendo na mar, a gente errou muito, né, ou erra até hoje, né, mas a gente passou por, por muitos, muitos percalços, no intuito, no sentido de, ah, de, de perder, uma oportunidade de passar no edital, porque não enviou a cópia de um documento, sabe, que é uma besteira, que quem está iniciando, comete, né, e aí, a gente passou por muita, muita coisa, a gente ainda passa, né, é algo que a gente está o tempo todo, é, se especializando, se formando, e estudando, e pesquisando, e colocando a cara a tapa. É, eu começo, de fato, estudar isso, né, porque antes a minha formação era de gastronomia, até 2012, mais ou menos, acho que foi quando eu concluí o curso de gastronomia, e aí, 2013, que eu vou, que eu entro lá no, no IFCE, para fazer licenciatura, e aí, ao mesmo, nessa mesma época, eu começo a dar aula também, nesse mesmo ano, começo a dar aula de teatro para criança, eu começo a ter, a também trabalhar num centro cultural Bom Jardim, então, tudo vai acontecendo, assim, aos poucos e devagar, sabe, não, é, tirando a decisão de, de estudar a licenciatura, né, porque isso foi uma decisão, eu fui atrás e fui, as outras coisas, elas foram aparecendo, a oportunidade de ser professora, a oportunidade de trabalhar nisso, a trabalhar naquilo, então, as coisas, elas vão aparecendo como convites, né. O teatro, assim, de forma mais profissional, ele surge de um grupo de 20 pessoas, a maioria vindo de universidades, de áreas diferentes, e aí, pessoas também que trabalhavam com artes plásticas, pessoas que tinham tido pequenas experiências com teatro, mas era um grupo de 20, 25 pessoas, que, sentadas na ponte metálica, vendo o pôr do sol, na década de 90, resolveu fazer teatro. E aí, a gente começou a se, é, se encontrar, duas, três vezes por semana, sem propósito algum ainda, mas, assim, experimentando, fazendo trabalhos corporais, eu fiz, na década de 80, biodança, durante muito tempo, e eu tinha esse trabalho mais voltado para o corpo. e a Elô Sales, que hoje, né, está mais como música, ela vinha também dos princípios básicos de teatro, né? E aí, a gente juntou, esse, né, essas 20 pessoas, e, dessas 20 pessoas, ficamos experimentando todos esses trabalhos, e eu, naturalmente, comecei a escrever um texto e a levar para o grupo. E aí, foi surgindo, né, a vontade de fazer. E, dessas 20 pessoas, nós separamos, se eu não me engano, seis pessoas na época, e montamos o grupo Expressões Humanas em 90. Isso foi em 89, para 90, em 90, o grupo se firma, enquanto Expressões Humanas. E aí, a gente queria escrever também. E aí, começamos, e eu fui começando, levei a proposta do texto para o grupo, que era, o primeiro era Anárquico Velho Mundo Novo, o nome do texto. E a gente montou o primeiro trabalho com esse. Mas, tanto a direção, como o trabalho corporal, foi surgindo nesse encontro, de forma supernatural. E aí, eu fui ficando à frente do grupo, nesse primeiro momento, escrevendo e dirigindo. E, e aí, o grupo foi, né, se firmando com essas seis pessoas. Que aí, esse primeiro formato do grupo, ele foi de 1990, até 2003, quando nós montamos o, o Larirala, Macunaíma Saravá. Que aí foi quando o grupo, ainda nesse primeiro momento, de 90, todo mundo ainda morava em casa de pai, né, aí não tinha muita preocupação com o lance financeiro. Então, todo mundo ainda fazia, um teatro ainda, de forma muito amadora, no bom sentido da palavra, não é, né, de qualquer jeito, mas ainda muito descompromissada, assim, no sentido de, de pensar que isso era profissional. A gente queria fazer teatro. Nesse primeiro momento, era só isso. A gente queria fazer teatro. E a realidade também de Fortaleza, em relação a isso, era muito diferente, né? Nós não tínhamos editais, é totalmente diferente da realidade de hoje, né? Então, tudo foi sendo construído posteriormente. Quando a gente foi descobrindo que o teatro, ele não era só a vontade da gente de fazer, mas a gente queria também ser o ponto principal. Nós queríamos viver do que a gente fazia, né? A gente não queria fazer o teatro nas horas vagas de uma profissão. A gente queria que ele fosse profissão. Então, a gente começou a construir muita coisa a partir daí. Mas depois que eu comecei a fazer teatro realmente assim, de forma mais profissional, nunca me meti no palco. Adoro estar por trás, realmente nos bastidores da história. Na adolescência, eu conheci uns amigos, assim, poetas. Aí eles, um era poeta, o outro poeta e ator. E a gente passou a ter uma convivência bem intensa. A gente formou um grupo musical, mas esse grupo musical era musical, era poético, já era tudo. Quando eu vi, eu sempre estive muito envolvida com essa coisa das várias linguagens, né? que nos anos 80, aquilo parecia super ok, assim. Depois eu comecei a escutar uma pessoa dizendo assim, você podia escolher, né? Você vai ser cantora, você vai ser atriz. e eu nunca achava que tinha que escolher nada disso, né? Assim, não havia dentro de mim esse desejo de fazer uma coisa ou a outra coisa. Eu disse, não, então, já que não existe isso pra mim, eu vou encontrar o tempo e a hora e a companhia de fazer isso. Não vai dar certo por aqui, mas pode ser que desse certo por lá. Isso é uma coisa que é uma tendência minha que acaba acontecendo tanto na arte como também em outros setores da vida. Tipo, como eu cuido da minha saúde. Se eu for no médico e ele disser assim, olha, você tem que tomar, você tem que tirar, como aconteceu, né? Você tem que tirar seu útero porque tem um mioma. Eu disse, oi? E você conhece uma outra forma de eu preservar meu útero, outro tipo de tratamento? Eu não vou pelo tratamento do cara porque aquilo é muito agressivo pra mim naquele momento, aquela alternativa primeira. Eu sempre gosto de pensar que deve ter uma outra alternativa, uma outra alternativa. Vamos esgotar as possibilidades. E eu acho que esse tipo de consciência é a arte que me ensinam. Porque você vai testando as possibilidades, você vai experimentando, você vai se sentindo mais livre também. Passam pela nossa trajetória diversos personagens, textos, projetos e sonhos, prédios teatrais, palcos, ruas, praças e públicos. Tudo isso é material que aos poucos, ou vorazmente, talha em nós um novo ser que foi transformado por meio do teatro. Durante o processo de criação, nos encontramos com abismos, dores, situações que nos desafiam. Nesses encontros, mergulhamos em nossa humanidade, nos reconhecemos como parte de um todo, de algo muito maior que ultrapassa as paredes das salas de ensaio. Nos descobrimos agentes sociais, com uma coragem potente para transformar o meio em que vivemos através da arte. O comercialense sempre foi uma família. Eram muitos casais fazendo aquilo que gostava, teatro. O Haroldo nem se fala, meu marido era um apaixonado. Fiz teatro infantil, fiz teatro para jovens, fiz teatro para adultos, fiz teatro de toda forma que você possa imaginar, eu fiz. Teatro infantil, eu adorava fazer teatro infantil, porque o público infantil, ele é muito real, é muito participativo, as crianças reagem na hora e tal. Então, é muito bom você fazer teatro para crianças, eu sempre gostei de fazer teatro para criança, mas não tive a aptidão para escrever. Escrever é difícil. E bom texto é muito difícil. A gente lia, 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 300 mil textos para escolher um para montar, porque realmente texto bom é muito difícil. mas a gente fez grandes espetáculos. A Valsa Proibida foi uma coisa, uma opereta feita aqui no Ceará, escrito por cearense, representado por cearense. A Valsa Proibida ficou famosa no Brasil inteiro. A gente foi para Rio, São Paulo, Brasília. era muito gratificante. Quando abria o cenário, o povo aplaudia o cenário, porque era uma coisa assim, deslumbrante, o cenário da opereta. A questão de racismo, a questão de preconceito, discriminação, essas coisas, a gente percebe mais, muito mais forte, quando a gente monta esse patáculo, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Aí a gente começa a sentir, de fato, desde o processo de montagem, desde o processo de pesquisa, porque o projeto, o projeto de montagem de espetáculo, ele tinha as três etapas, pesquisa, montagem e circulação, e o projeto de pesquisa era conhecer comunidades quilombolas, que é quando a gente teve contato com muitas religiões de matriz afro. Então, a gente que era católico, de ser catequista e tudo, apesar de não sermos essa coisa rígida, porque fazíamos parte das SEBs. Então, para a gente era uma novidade ter esse contato mais direto com essas religiões de matriz afro. Sempre em novembro, a gente transformava aquela igreja, a gente colocava a bandeira da Jamaica na mesa do altar, a gente colocava foto imensa de Jesus negro, sabe? A gente espalhava correntes pela igreja, a gente transformava aquilo dali, já fazendo uma relação com a nossa matriz afro. E isso já foi um movimento muito grande para a gente. E aí a gente tem um contato com o Comitê da Desmilitarização da Polícia e da Política, que faz a gente começar a enxergar muita coisa, começa a sair desse nilismo, dessa coisa, Ah, só tem o A e o B. Não, não tem só o A e o B. Tem muito mais coisas por trás disso tudo que a gente precisa estar mais atentos para enxergar, né? E aí, a nossa própria vivência, né? É uma coisa que eu sempre digo é que o espetáculo, ele não é um espetáculo baseado em fatos reais. É um espetáculo baseado em muitos fatos reais. Mas foi um processo doloroso porque a gente teve que investigar muitas dores nossas, né? E de determinado momento a gente duvidar, sabe? A quantidade de assassinatos que na época estava acontecendo aqui no território, que era uma época muito punk, em 2014, de ter, de fato, muitos assassinatos. Na época, a gente dava aula para as crianças e tinham algumas crianças aqui dessa rua, inclusive, que perdia pai, que perdia irmão, que perdia primo, sabe? E a gente tendo que lidar com a criança dentro daquela relação. E aí, depois, a gente ia para a sala do ensaio e falava sobre isso e a gente não aguentava. A gente ficava horas chorando, sabe? Do meu irmão, que ele é preto retinto, dele dizer que tem medo de sair e não voltar para casa para o filho dele, sabe? Então, foi muito dolorido. Muito dolorido. E até hoje é, né? Poderíamos todos nós unir nossas mãos e gritar as palavras do velho espiritual negro. Livres! Ao final, livres! Ao final, livres! Livre, ao final! Então, eu acho que o marco amadurecimento também foi o marco Naíma, né? De 2003. É um espetáculo que eu comecei a trabalhar a entender mais em termos de conceito, em termos de estudo mesmo, o que era o teatro, né? Assim, quando você começa a descobrir... Eu fiz colégio de direção em 99 até 2001 e foi, assim, um catatal de informações que aí você sai achando que não sabe fazer teatro, como é que você tinha feito antes. Porque a gente estudou com Boal, com Zé Celso, muita gente vindo para cá, passava de 15 a um mês com a gente, aí vinha outro diretor e era muita informação em dois anos. E isso deu uma reviravolta num grupo, né? E aí eu montei... Mas eu acho que antes do Marco Naíma, eu posso dizer que foi um espetáculo que nasceu no Colégio de Direção, ainda enquanto diretor aluna, e que depois eu tirei, levei para dentro do grupo, a gente retrabalhou e o espetáculo ficou muito tempo em cartaz que foi o Mostre de Vida Severina. É um espetáculo 99-2000. Ele surge dentro do Colégio de Direção e depois eu levo para o grupo. Então, esse foi um marco em termos de trabalho e é onde eu começo a trabalhar com música em cena. que aí depois vai... A maioria dos meus espetáculos eu carrego sempre essa parte, né? Da música e do teatro de uma forma muito junta e a música enquanto texto. Não é só uma música para criar uma atmosfera. É música enquanto texto também, né? Isso está muito presente no Orlando, no Yandê, que são os últimos trabalhos, no Macunaíma, de forma muito forte. que são os meus pais. Eu te lanço ao chão aos pés da minha inspiração. A vida é um sonho a terceira glória. É ir para o palco fazer um show com canções ou então ir para o palco para a gente ficar experimentando, 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 não tem começo, nem meio, nem fim. Entendeu? Esse é um dos momentos que eu me sinto mais... muito... assim, eu me sinto muito feliz porque eu sinto uma liberdade muito grande, né? Fazendo isso. Então, a cada vez que isso acontece, para mim, é aquele momento. É ele que existe, né? Então, todas as experiências que são experiências que me fazem entrar em contato com esse... esse lugar de liberdade, esse lugar de expansão, né? Para mim, é o mais importante. Então, aconteceu isso na minha preparação para fazer o filme Milagre de Vazeiro, por exemplo. E aconteceu isso durante as filmagens também. A Noite Seca foi uma entrada, né? Essa peça foi feita pelo Grupo Raça de Teatro e dirigida pelo Guaracy Rodrigues, a peça do Geraldo Marcã. Essa peça, especialmente, como a gente estava vivendo essa... ainda, né? Os momentos finais da ditadura militar, essa peça foi censurada. A gente fez uma apresentação para a censura federal. me lembro que foi no Teatro Universitário essa apresentação para... não sei se eram uma ou duas pessoas da Polícia Federal e a peça foi censurada. Não me lembro exatamente por que aquela peça foi censurada, mas a gente seguiu, fez mais duas apresentações. Uma porque a gente foi apresentar num festival em São Paulo, no Teatro Taíbe, que fica no centro de São Paulo. A gente passou, assim, eu acho que mais de dez dias completamente dentro desse teatro. E, depois disso, a gente voltou, apresentou ainda portas fechadas na faculdade de direito, e pronto. Eu acho que, assim, o marco foi a Rosa do Lagamar, que foi a minha interpretação da Rosa, que chamou muita atenção e que levou a gente para viajar e para concorrer em festivais. e tudo foi muito marcante. A Rosa do Lagamar. Teve até uma música, né, que fazia de abertura, que eu cantava. E tocava violão. Tocava violão. Tocava ruim, só eu. Ainda tocava violão. Aí, um amigo meu, rapaz, bicha, eu não sabia que tu tocava violão. Ele disse, não sei tocar, não. Eu só toco essa música. Ele disse, eu não acredito, não, porque tu é uma pose que parece pegar o violão, assim. pah, pah. Ela é rosa. Rosa do Lagamar. Eu, uma pose danada, rapaz, eu não sabia que tu tocava violão. Eu não toco, não, meu filho. Tudo era difícil, né? Antigamente, tudo era muito difícil. E fazer teatro, então, era uma das coisas, assim, que, às vezes, causava preconceito nas pessoas e tal. Mas, como eu fazia do lado, né, de uma pessoa que era meu marido, a gente, a sociedade nos recebia super bem, a gente era muito prestigiada em todo canto que a gente chegava. Tanto que o Haroldo recebeu sereia de ouro também, né, recebeu sereia de ouro. Você vai receber, né? Pois é, eu sou sereada, né? Eu serei. Sereada também. Então, a gente viajava e era muito cortejada em todo canto. A nossa vida sempre foi muito boa. Ah, nervosa a gente sempre fica, né? Porque não sabe como é que o público vai receber determinadas coisas, né? Mas, eu sempre tive muita sorte, sempre trabalhei em espetáculos que agradaram muito o público. foi muito bom pra mim. É, inúmeras vezes a gente passou, a gente foi rechaçado em praça pública, das pessoas gritando com a gente, da gente, é, é até coisas engraçadas de filmarem a gente e colocarem naqueles jornais policiais, né, em outros estados que a gente ia. É, das inúmeras vezes que chamaram a polícia pra gente. e da gente ir pra festival no interior e o prefeito chamar o organizador, não vai ter mais festival. Por quê? Por causa da nossa apresentação, sabe? O próprio festival de Guaramiranga, o Ministério Público quis barrar, ou a gente não apresentava, tinha uma cena que a gente, que as mulheres, opa, tinha uma cena que as mulheres ficavam, tiravam, botavam os seios de fora, né? Aí disseram, ou tampa ou não apresenta. Aí a gente disse, a gente não vai tampar. na apresentação, quase 11 horas da noite, na segunda-feira, não tinha criança, não tinha motivo pra gente não fazer aquela apresentação ali. Aí a gente disse, não, a gente não vai tampar. E a gente não vai cancelar. Vocês vão cancelar? Aí eles também não cancelaram, mas cobriram a praça de Itapum e a polícia do lado. Das pessoas não sabem nem o que é, mas já, já criticar, sabe? Já, 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 dizer o que é o espetáculo sem ter a oportunidade de ter visto, né? E é um espetáculo complexo, é um espetáculo que dura quase duas horas, que no primeiro ato ele diz uma coisa, no segundo ato ele diz outra completamente diferente, e que ele precisa ver o terceiro ato. então se ele vai assistir só o primeiro espetáculo, ixi, tá falando que o negro só sofre, ai, não sei o que, não sei o que, aí chega, ixi, estão falando mal de polícia, ai, não presta não. Tem que assistir o último ato pra entender toda essa construção, sabe? Depois que aconteceu diversas coisas, a gente percebe que a gente parou de ser convidado, principalmente esse espetáculo, né? Ele parou de ter circulação, parou de ter visibilidade, por conta das questões, as questões de polícia, de ministério público, disso, daquilo. Eu venho do movimento estudantil, do movimento de bairro, que a gente chama de movimento de bairro, que era realmente agrupamentos, que a gente ia pra dentro das favelas, estar junto com as pessoas, isso na década de 80, quando eu fazia faculdade, e do movimento estudantil, sempre foi, eu sempre tive muito, muito dentro, né? E aí, eu acho que isso, isso foi uma continuidade, né? É assim, quando eu vou para o teatro, a minha militância, da época do movimento estudantil, de tudo isso, vai junto também, né? Que é aquilo um pouco do que eu já falei, é perceber sempre que a gente está inserido dentro de algo maior, que é a sociedade, né? E que tem um monte de coisa errada, que é eu, no meu ponto de vista, está errado, e eu vou lutar para que aquilo ali se torne diferente, né? se eu acredito realmente, e aí, para mim, é uma coisa muito, muito visceral, porque eu acho que eu vi, como eu vivi isso, né? Então, isso é muito forte, gente, dentro de mim. Eu acho que vai além do, eu pensar, eu tenho que ser uma militante, eu não penso que eu tenho que ser uma militante, eu sou uma militante, naturalmente, entende? assim, de correr atrás, eu gosto de brigar pelas coisas, eu gosto de tentar ver as coisas caminhando, e eu acho que isso me fortaleceu também muito dentro do teatro, sabe? De você ver, por exemplo, a mudança que teve de um período para outro, apesar de tudo isso, a gente todo ano olhar para trás e dizer, parece que a gente está lutando pelas mesmas coisas, porque parece que você conquista, aí perde, conquista, perde, e aí isso dá um pouco de desespero, mas de repente vem de novo e diz, não dá para você ficar parada, esperando que as coisas aconteçam, não vão acontecer, ou você vai para a luta, ou ela vai, né? Ficar assim, então, eu acho que isso, isso vem muito forte, vem comigo, por conta dessa minha vivência pessoal mesmo, né? O movimento estudantil era extremamente, assim, forte, né? Muito, 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 imagina que a gente estava vivendo os últimos anos da ditadura passada, né? E vivendo uma abertura política, né? Então isso, os espíritos nossos, de todo mundo, era uma loucura, e a gente ia para a rua mesmo, de uma maneira tão, tão apaixonada, né? assim, eu me lembro de ter corrido das bombas de gás lacrimogêneo ali na vida da universidade, porque era, enfim, né? Assim, muita liderança do movimento, assim, que a gente convivia ali no bairro, Eu passei a morar no bairro por causa disso também, por causa desse, dessa coisa toda acontecendo, né? Assim, no teatro, na, enfim, começando a cantar, e a rádio, eu vivia ali, eu não podia sair, não dava, não dava tempo sair. Tem uma coisa que, que pra mim, é muito importante, nessa relação com a arte, e cada vez mais, né? É, pra mim, que eu tô, tô focando muito nisso, né? Assim, nessa relação mais íntima, entre a vida e a arte, né? Cada vez mais, essa, essas distâncias diminuem, sabe? Assim, eu, cada vez mais, isso, isso vem, é, estando no mesmo lugar. Eu percebi que tá todo mundo junto, que é tudo ali, né? É uma, experiência, é uma experiência. Botando boneco, foi, começou, Herodo, botando boneco. Óbvio os bonequeiros, né? foi um projeto. Não tinha ensaio, não, era uma loucura. Era, você receber o roteiro e, e gravar a LOL, pra apocar mesmo, não tinha isso, não. Foi um tempo muito rico, muito bom da minha vida. Eu? Não faz nada mesmo aqui nessa buda, é porque eles vão falar concursos. Escrivão da Polícia Civil? Sim. Né? Deve ser muito difícil, esses concursos. Não, é muito difícil não, rapaz, tem que ter, assim, algumas características, alguns preparos, né? A gente fez muita coisa boa daquele botão de boneco, era muito engraçado. Recebia convidados, Era gente importante, ia governador, ia prefeito, ia freira, ia não sei quem, era muita gente que ia no programa. Foi muito, foi muito rico, muito boa essa época. 14 anos, passamos 14 anos no ar. O que nos move é fazer teatro? Ou será que o teatro é que nos move? Ou será toda a nossa construção social responsável por esse desejo e necessidade de fazer teatro? Certa vez, me disseram que não fazemos teatro, e sim, o teatro é que nos faz. A gente não teve, eu e a Antonieta, uma convivência muito intensa. A gente teve momentos, né? Muito interessantes. Esse foi um deles, o Zé Dumont fez o Padre Cícero e eu fiz a Beata Maria de Araújo. E a Antonieta, na Aurônia, era uma das beatas, né? Que ficava ali do meu lado. Eu me lembro que tem uma cena com ela, ela não falava nada, não tinha fala. Mas ela, era incrível a Antonieta, como a presença dela, ela não precisava, porque a presença dela já falava tudo, né? Um instantezinho em que ela simplesmente cochila e tem um susto, assim, você olha e diz, como assim, Antonieta? Você fica, você fica com ela, assim. Maria? 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 Meu Padim, meu Padim Cícero, olha aqui a Maria! Numa exibição especial que teve no Cine São Luís, a gente subiu no palco, as atrizes e tal. E eu morava, eu estava nessa época morando com a minha mãe, no José Walter. E a Antonieta Noronha estava morando no José Walter, também. Então, as duas estavam lá, assim, no palco, enfim, recebendo as palmas, as duas atrizes do filme e tudo mais. E teve uma coisa muito interessante que depois a gente volta para casa. nessa época tinham pontos de ônibus no centro da cidade, ali, em frente ao teatro José de Alencar. E aí estávamos, eu e a Antonieta, de noite, não sei que hora da noite, as duas, sozinhas, sentadas no fio, na calçada, assim, esperando o ônibus. esse Antonieta. Olha só o nosso estado, né? As duas, as atrizes, as divas, as atrizes, né? Não sei o que. Estávamos as duas no fio de pedra, sentadas, voltando para o José Walter. Uma viagem, né? Uma viagem. E, enfim, Antonieta, assim, é uma figura que é muito admirável, né? Uma senhora maravilhosa. Porque ela também era muito livre, muito livre, Antonieta, muito livre. Há registros que revelam que aqui no Ceará, a primeira mulher a pisar em um palco aconteceu 66 anos após o marco inicial do teatro no Estado. Qualquer mulher que ousasse exercer essa atividade era vista pela sociedade como uma desfrutável. Romper a engrenagem da misoginia tão presente nas salas de ensaio e nos palcos é uma luta que travamos cotidianamente em nosso ofício. Mas a verdade é que sempre estivemos aqui. E como artistas, seguimos incansáveis nas tentativas de alcançar nos palcos o imprevisível, motivo que muitas vezes nos leva para outros campos de movimentação do trabalho. Nesse período a gente fazia tudo. Então, por exemplo, se eu chegava na época no Ibeu do Centro que não tinha um iluminador, era eu que tinha que subir e montar. Entendeu? E era ali na hora. Era na hora porque a gente não tinha noção. Mas quando você ia para um teatro que aí tinha já a equipe técnica, eles olhavam sempre muito de rabo de olho porque era uma mulher, porque não tinha muitas mulheres na época. Então era aquela pessoa, uma mulher que chegava ali para dizer que queria desse ou daquela outra forma. Então isso causava estranheza. Mas assim, eu sempre me dei bem com a galera toda que trabalhou com teatro, mas teve momentos que a gente teve que se impor mesmo e ter que falar com a direção do teatro porque tinha gente que não queria fazer o que você queria. Então eram um pouco... São conquistas de espaço. Por isso que eu digo, o teatro caminha muito junto com a sociedade. Ele vai abrindo espaço do jeito que a sociedade também vai. Então hoje, se você luta por um empoderamento feminino ou pela questão LGBT ou pela questão dos negros, seja do que for, o teatro tem que acompanhar isso. Não pode fazer de conta que não está dentro dessa sociedade. Então, de alguma forma, essa discussão é levada ali, por mais que o tema seja diferente. Olha, é um desafio muito grande ser mulher negra dentro da cena cearense, sabe? Não só na cena, em tudo, né? Nada que a gente faz é dado. É conquistado e com muita luta porque o tempo todo a gente tem que ficar provando a nossa capacidade, a nossa habilidade, aquilo que a gente consegue fazer, as coisas. e às vezes você faz tão mais coisa que outros brothers que estão ali e você é cobrada ainda mais, é cobrada ainda mais, né? Fora o fato de que você é mãe ou as cobranças sociais que tem em cima disso, as cobranças que a gente faz enquanto mulher em cima disso, as faltas e ausências que são necessárias para você fazer, para que você tenha esse destaque profissional porque nenhum destaque profissional ele vem porque você é talentosa. Não, tem muita luta, muita briga e muito estudo ali por trás. Você precisa se dedicar. Mas para você se dedicar, são escolhas para você se dedicar num campo, outro não fica tão... Então não tem como a gente, pelo menos eu não consigo enxergar como que você é presente o tempo todo em tudo. Então acho que em alguma medida você faz falta. e eu sinceramente acho que eu faço falta para a minha família. Eu acho que eu poderia sim ser mais dedicada à minha família, aos meus filhos. Poderia ter um olhar maior para eles, uma presença maior para eles. Apesar de que eu trabalho muito em casa, mas o fato de estar em casa não significa que eu estou com eles. Então existe muito essa cobrança deles de a mamãe já está trabalhando de novo, a mamãe vai trabalhar, quando é que a mamãe tem folga? A mamãe nunca tem folga, sabe? Esse tipo de coisa. Ser mulher neste mundo é claro que você vai ter que lidar com essa, com muita coisa para você poder, muita luta pessoal, íntima, nas relações todas, para que você possa se construir, possa ser quem você é. gente, eu nunca, eu cresci, eu nunca tinha pensado na vida em ser mãe. Assim, eu não pensava nisso, não pensava em casar, em ser mãe, essas coisas assim, eu não pensava. Pensava em outras coisas, não é? Isso eu nunca deixei de pensar. É, os processos eu acho massa. Mas assim, mas eu não pensava, não tinha planos, nunca fiz isso, não me interessava, não. mas desde que eu engravidei, né, e eu acho que, acho não, eu tenho certeza, eu soube exatamente no instante que eu estava engravidando, foi incrível, incrível. Uma das sensações mais incríveis e absurdas que eu acho que eu já tive na minha vida foi, tem a ver com a maternidade. E toda a minha sensação durante a gravidez, eu me senti muito bonita, eu me senti muito bem, eu trabalhei muito e não tinha nada, atrapalhava nada, tudo que me falavam a respeito de gravidez e outras coisas, não, não era, para mim não foi verdadeiro aquilo. Foi realmente muito, nesse aspecto, assim, do que eu estou falando para vocês, foi uma coisa muito interessante, muito, acho que foi uma das experiências holísticas da minha vida, assim, em termos de percepção holística da coisa, da experiência toda. E eu me lembro que, por exemplo, quando o Iago nasceu, que eu levava, imagina, era o carrinho, a bolsa, o menino. Ele só mamou durante seis meses, só mama. Então, gente, era uma praticidade. e ele não chorava, ele era super de boa, ele dormia a noite inteira, entendeu? Era uma vez, silencioso, bem humorado, não adoeceu a infância inteira. E os meninos iam com a senhora, as crianças iam com a senhora para o ensaio, levavam para trabalhar. iam também para todo canto, ficavam sentados, se danando no teatro, correndo para cima e para baixo, ou então sentadinho no palco, assistindo. Eles eram muito participativos, todos eles gostavam muito de teatro, todos. e o que ficou mesmo com o verme mesmo, como se diz, é esse aí, o careca, o Irodo, que é o mais novo, né? Que é ator, é diretor, também de teatro, esse aí que é, ficou... Com a paixão, né? Com a paixão do pai, do teatro. É muito engraçado. Mas todos eles tiveram aquela fase, né? Pequenininha, Aromisa dançava balé, era, era, do balé do Hugo Bianchi, que era um professor muito famoso aqui, né? O Hugo, que veio de São Paulo para cá, era cearense, foi embora, passou muitos e muitos anos no Rio, depois veio para cá, e aí a Aromisa era, era bailarina, fazia parte do balé. Então a raça, tudo é de doida aqui em casa. Eu estou, agora recentemente, eu estou também fazendo um trabalho com doze mulheres que foram presas no período da ditadura, cearenses, cearenses que foram presas. E nós entrevistamos doze. Duas delas moram em São Paulo hoje. E você fica assim, boquiaberta, de ver o que aquelas mulheres, a dedicação foi aquilo, você não acredita, né? Porque aí mexe com o filho, uma teve o filho dentro da prisão, um momento de tortura, dinúncia. Aí você diz, cara, a luta da gente está desse tamanzinho, comparada com a luta dessas mulheres. Claro que era outro período, era outra conjuntura, era outra história, mas assim, era a vida, porque ideologicamente era muito forte. Então elas não conseguiam viver no mundo, porque elas acreditavam que elas podiam mudar. tem essas cobranças enquanto mulher mãe, né? E tem as cobranças enquanto mulher negra, porque, por exemplo, o fato de eu fazer milhões de coisas, estar envolvida em muitas coisas, com certeza está diretamente relacionado ao fato de eu ser mulher negra. Porque se existe uma sobrecarga de coisas que a gente precisa fazer para que a gente tenha algum tipo de visibilidade, a gente precisa fazer muito mais coisas. E eu vejo muitas mulheres, muitas mulheres negras, que elas desenvolvem tranquilamente a síndrome de burnout, por exemplo. Porque são muitas coisas para se fazer, muitas coisas que se dedicam a fazer para ter alguma visibilidade, algum tipo de respeito, sabe? E mesmo assim, mesmo com todo tipo de ausências que você faz, de escolhas que você faz, de dedicação na sua profissão, ainda existem muitos espaços que você é invisibilizada, é silenciada, e que você fica, cara, muitas vezes a gente se questiona. Porra, meu! Tudo isso que eu estou fazendo não dá certo. Eu estou errada aqui. Eu estou... eu estou chorando de raiva, Mas, ou é isso, ou desanima, porque às vezes desanima, sim, ou você... Não, meu filho, vem cá, eu estou chorando de raiva, mas depois quem vai ter raiva é você, sabe? Não queira me encontrar, porque quando você me encontrar, você que vai ver, sabe? Eu já passei por muitas situações humilhantes de eu ficar horas, dias, chorando de raiva, muita raiva, de fulano que quis me silenciar, de cicrano que quis me calar, sabe? Mas de ficar... Vai ver, bichinho. Estou chorando hoje, mas quando eu me erguer, você não vai estar no seu canto mais, não, sabe? Quantos teatros com nomes de mulheres existem em Fortaleza? Quantas ruas? Quantas estátuas? Bustos em praças? Em 2021, nós ainda exaltamos o apagamento histórico, o silenciamento da luta de mulheres latino-americanas. Quantas mulheres atualmente estão sendo visibilizadas? E quais mulheres estão ocupando o espaço público de poder? Eu tive a oportunidade de ir para o Peru fazer uma oficina com o Yashkan, né? O grupo de lá, que ele já tem o quê? 45 anos de grupo. A mesma formação. Eu fiquei assim impressionada. A mesma formação. Eles disseram que o momento chegou assim. Ou eles iam para a luta armada, por conta da história também da ditadura no Peru, ou eles iam para a luta armada ou eles iam para o teatro. Tinham duas portas. Eles resolveram ir para o teatro. Só que eles foram para o teatro levando toda a luta deles também, porque todos eram militantes também, foram levando. E aí tem um menino, que é o Augusto. Ele é das comunidades andinas. Um bichinho desse tamanhozinho, essa coisa mais linda das comunidades andinas. Aí ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Onde eu posso, eu digo isso. A gente tem muito a coisa assim de dizer assim, nós estamos no presente, nosso futuro está ali e o nosso passado está nas costas. Passou, ficou para trás. e o futuro é o que a gente tem que conquistar. Eles investem, os quechus. O passado está na frente, eu estou aqui, o futuro está atrás. O futuro é o desconhecido. O passado é o que eu tenho que olhar para construir o desconhecido. Olha que coisa mais lida. Isso eu não acreditei quando eu vi isso. Entende? Porque assim, muda total a maneira de você pensar. E é isso, você não constrói nada novo sem estar olhando para o passado. é memória. Apesar de existirmos, amamos também. Estamos aqui, a gente não conseguiria viver até onde estamos, até onde conseguimos chegar se não houvesse amor em alguma medida, em determinado canto. Fugindo dessa coisa do amor endeusado, dessa coisa romântica, mas o amor real. O amor que faz a gente é porque é uma palavra tão mastigada, né? Ela poderia ser mais simples, mas ela já foi tão usada e surrada e mal utilizada que às vezes soa como uma coisa de Romeo e Julieta. Não, a gente está falando de uma realidade, de realidade, sabe? Que amor é esse que nos mantém até hoje? Porque não é possível que a gente tenha vivido até aqui sem isso. Não é possível. que lindo. Ai, que linda. acertaram em cheio, amo, brigadão, gente. Ah, obrigada, eu que agradeço, gente. Essa planta é uma simbologia, que a gente entende que as sementes que vocês lançaram nessa terra faz com que a gente colhe os frutos hoje. O meu nome é Rosa, Rosa do Lagamar. Eu não tenho nada, não tenho céu, não tenho sol, não tenho mar. Eu só quero um pedaço de chão preto para morar, bem feito. Acho que já vivi demais, mas enquanto Deus quiser eu estou bulindo, como diz o Matuto, né? Estou bulindo. Não me tirarem, enquanto não me tirarem daqui eu estou firme, não é não? Amém. Amém. Obrigado.